Boa tarde, boa noite, assim como a mãe Águeda já salientou, sejam sempre bem-vindos ao terreiro e com muita alegria, trazendo essa diversidade, essa presença de tantas pessoas queridas e importantes para todos nós. Vou chamar o padre José Ivo Fouman, muito conhecido aqui no terreiro, temos uma história muito interessante, de muito compartilhamento, então seja bem-vindo mais uma vez, por favor. Padre, só um minutinho, se o senhor me permite. Padre José Ivo Fouman, infelizmente a moça que o senhor batizou, quando era um bebezinho, não pôde estar aqui hoje, porque ela teve que viajar, mas quando eu disse que o senhor viria, ela disse, foi ele quem me batizou. Deixa eu lhe mostrar aqui, para o que o senhor veja, a sua batizanda. E ela deixou um abraço ao senhor. Está aqui, essa bela moça, que eu tenho a sua foto aqui, bem jovenzinho, não é que o senhor não seja agora. Mas eu fiz questão que ela me mandasse essa foto, para que o senhor pudesse se rever, batizando essa moça linda, muito espiritualizada, que hoje faz a sua caminhada aqui conosco, no nosso terreiro. E então, nós vamos trazer aqui para o senhor uma foto, que era a foto tirada com a Kodak. Muita história, Padre José Ivo. Mas nós temos que, eu vou então trazer aqui para o senhor, essa lembrança maravilhosa, porque o senhor trouxe essa moça, a espiritualidade, e hoje realmente é uma jovem muito... Aqui o senhor, olha aqui o senhor. Olha ali. Olha aqui, pavó, olha. Não sei, a senhora que está identificando. Essa moça está com 35 anos. Esse bebezinho que o senhor batidou. Olha só. Podem ver, a imagem, podem passar, pode pegar e pode passar. Tem um jovenzinho aí. É, pode ir passando. Muito obrigado, mãe Águida, por essa lembrança. É tão bom a gente poder visitar a história. A Cicquilóia, assim que eu conheci, me entregou essa flor. E eu fiquei olhando para essa flor até agora. E fiquei dizendo, sim, sempre falta uma flor. Mas sempre que alguém diz que falta uma flor, renascem várias. Quando uma pessoa humana se dá conta que falta algo, significa que uma nova vida, uma nova amarra se cria na nossa história humana. Eu quero agradecer muito por esse momento. Agradecer o fato de ter trazido para a memória o ilustre companheiro jesuíta, padre Gabriel Malagrida. Foi uma presença marcante na trajetória do Brasil, que continua sendo uma presença muito viva entre todos nós. E uma referência para todos nós que somos jesuíta. Eu sou padre jesuíta, trabalho aqui em São Leopoldo. Na Unicinas, completei 50 anos agora, 10 anos. E nos conhecemos, na década de 2002 a 2008, a primeira década desse século, muitas vezes frequentei esse ambiente tão bonito. E fica tão bonito cada vez que acontece uma celebração. Hoje, hoje, realmente, me senti muito envolvido por tudo que aconteceu. Quero pedir licença à mãe feita acima do fome, pedir licença a todas as entidades que aqui se apresentaram, que compareceram nesse momento de celebração, que fazem parte da história desse século. E quero dizer que, cada vez que eu entro em contato com uma religião diferente da minha, eu me sinto crescendo mais como religioso. sinto que o quanto é pequena uma religião, a religião que a gente tem, quando se entra em contato com a diversidade. Aliás, gostei muito de ver essa arte bonita, 115 anos, com um cinto com todas as cores, um lindo arco-íris multicolorido, expressando a grande diversidade, a grande diversidade que é Umbanda, como foi dito várias vezes aqui. Eu conheço muitas formas da expressão de Umbanda. A grande diversidade que são as outras religiões também. A grande diversidade que é a própria religião católica, talvez a mais diversa. Então, o que significa essa diversidade? Significa que a divindade, Deus, é inabarcado. Nós, quando queremos denominar Deus, nós não estamos chegando perto. Deus não tem nome, Deus não tem religião. Não tem religião que consegue se apropriar de Deus. Por isso, Ele é Deus. E é importante que nós saibamos deixar Deus ser Deus. Todas as vezes que eu me ponho a orientar um retiro espiritual, eu sou sociólogo, mas agora, quando a minha idade já pesa, eu estou começando a me dedicar sempre mais a orientar retiros espirituais. E uma das coisas que eu repito sempre no início, deixem Deus ser Deus. Não tentem aprisionar Deus. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, cada um tem a sua estrada. Essas múltiplas estradas que se formam, elas todas têm como referência um grande caminho. Um grande caminho que um dia nos foi mostrado. Vai Oxalá. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos disse uma coisa. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Essa é a referência para toda religião. E eu olhando para a bandeira que estava aí, que também apareceu, que fez parte dessa celebração, a nossa bandeira nacional, a bandeira da nossa república, já está escrito Ordem e Progresso. Vocês sabem da história. Vocês sabem que houve um debate muito grande no início, porque era para ser colocado o lema do positivismo. Amor, Ordem e Progresso. O lema do positivismo, a partir de Augusto Contes, disse amor como princípio, ordem como base e progresso como fim. Esse é o lema do positivismo. Esse é o lema de Augusto Contes. O lema criado por Augusto Contes. E quando, na criação da república, quiseram colocar este lema na bandeira, deu uma polêmica muito grande e resultou no que temos, Ordem e Progresso. Eu lamento muito que isso tenha acontecido, porque o coração da nossa história é o amor. Parece que se esqueceram do amor na origem da nossa república. e nós estamos padecendo isso. Até hoje. Isso que foi a república conturbada lá no tempo, em que nasceu o banho, antes foi falado, no momento conturbado. Isso continua se refletindo das mais diferentes formas até hoje em que nós. E o que está no fundo dessa conturbação é a falta de amor. É a expressão do ódio. Então nós temos, nós como religiosos, que todas as religiões, as mais diversas religiões, nós temos hoje no Brasil uma missão muito importante. A missão de restabelecer o amor. O amor na nossa sociedade. Quando eu ouço tão belamente repetido, Umbanda é uma religião de fé, humildade e caridade. Ou seja, fechando com amor, eu vejo a expressão da religião. Então muito obrigado a todas. Muito obrigado, mãe, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por essa flor que vai me fazer refletir muito na minha. Agradecemos muito ao senhor. Sempre lhe admirei. O senhor muitas vezes me viu bravo. Eu continuo sendo. porém, sempre lutando pela, realmente, pelo amor, pela integração de todos. Lembro perfeitamente no Gedirec, quando nós estivemos ali no corredor principal, a Umbanda, a Assembleia de Deus e o Espiritismo. O quanto trabalhamos ali integrados. E realmente aprendi muito, 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 refleti muito dentro de mim naquele período cuja coordenação linda do Gedirec sempre foi. Muito obrigada. 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 Obrigada.